Primeiro livro de Adão e Eva, capítulo 7 Quando Adão e Eva ouviram estas palavras de Yaho, choraram e soluçaram ainda mais, mas fortaleceram seu coração em Yaho, porque agora sentiam que o Senhor era para eles como um pai e uma mãe, e por esta mesma razão choraram diante dele e buscaram sua misericórdia. Então Yaho apiedou-se deles e disse Ah Adão, eu fiz minha aliança contigo e não voltarei atrás, nem permitir que retornes ao jardim, até que minha aliança dos grandes cinco dias e meio se cumpra. Então Adão disse a Yaho Ah Senhor, vós nos criaste, nos fizeste aptos a estar no jardim, e antes de eu desobedecer, vós fizeste todas as feras virem até mim, a fim de que eu as nomeasse. Vossa graça estava então sobre mim, e eu nomeei a cada uma de acordo com o vosso pensamento, e vós as fizeste todas submissas a mim. Mas, ó Senhor, agora que eu desobedeci ao vosso mandamento, todas as feras levantar-se-ão contra mim e me devorarão, e a Eva, vossa serva, e eliminarão nossa vida da face da terra. Suplico-vos, portanto, ó Yaho, que, desde que vós nos fizeste sair do jardim e ficar numa terra estranha, não permitais que as feras nos causem mal. Quando o Senhor ouviu estas palavras de Adão, apiedou-se dele, e sentiu que ele dissera a verdade, que as feras do campo se levantariam e o devorariam, e a Eva, porque ele e o Senhor estavam irados com os dois, por causa de sua desobediência. Então, Yaho ordenou as feras e aos pássaros e a tudo que se move sobre a terra que viessem a Adão e se afeiçoassem a ele, e não perturbassem nem a Eva, nem ainda aos bons e justos dentre os de sua posteridade. Então, as feras prestaram obediência a Adão, de acordo com o mandamento de Yaho, exceto a serpente, com quem Yaho estava irado. Então, esta não veio a Adão junto com as feras. Capítulo 8 Então Adão chorou e disse, Ó, Yaho, quando eu morava no jardim, e havia enlevo em nossos corações, víamos os anjos que cantavam louvores no céu. Mas agora não os vemos mais. Ao entrarmos na caverna, toda a criação ocultou-se de nós. Então Yaho, o Senhor, disse a Adão, Quando tu eras obediente a mim, tinhas uma natureza luminosa em ti, e por esta razão podias ver coisas muito distantes. Mas após a tua desobediência, a natureza luminosa foi-te retirada, e não te foi mais permitido ver coisas distantes, apenas as bem próximas, aquelas ao alcance de tuas mãos, e segundo a capacidade da tua carne, pois esta é grosseira. Após ouvirem estas palavras de Yaho, Adão e Eva seguiram seu caminho louvando-o e adorando-o com coração pesaroso. Yaho interrompeu a comunicação com eles. Então Adão e Eva deixaram a caverna dos tesouros e aproximaram-se do portão do jardim, e ali pararam a olhar para ele e choraram por terem dele saído. E Adão e Eva partiram da frente do portão do jardim, em direção ao sul, e encontraram ali a água que irrigava o jardim, a água da raiz da árvore da vida, que se dividia em quatro rios e corriam pela terra. Então eles vieram e aproximaram-se desta água e olharam para ela, e viram que era a água que brotava da raiz da árvore da vida que estava no jardim. E então Adão chorou, e gemeu e golpeou seu peito por estar afastado do jardim, e disse a Eva, E por que tu trouxeste sobre mim, sobre ti mesma, e sobre nossa descendência tantos flagelos e castigos? E Eva disse-lhe, Que foi que tu viste para chorar e falar-me assim? E disse-lhe a Eva, Não vês esta água que estava conosco no jardim, e que irrigava as árvores do jardim, e de lá correia? E nós, quando estávamos no jardim, não nos importávamos com isto, mas desde que viemos para esta terra estranha, nós a amamos, e faremos o uso dela para o nosso corpo. Mas, quando Eva ouviu dele estas palavras, chorou, e cheios de dor e gemido caíram na água, e ali teriam acabado consigo mesmos, a fim de nunca mais voltar a ver a criação. Pois, quando eles olharam para a obra da criação, sentiram que deveriam pôr um fim a si mesmos.